Na segunda-feira, nós divulgamos que o governo prorrogou até dezembro o prazo para restituição e remarcação de passagens para quem teve problema para viajar durante a pandemia. A ampliação do prazo, na verdade, é até 31 de dezembro de 2022. O prestador de serviço deverá reembolsar o valor ao consumidor até a referida data, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito.